Esse é o programa EDI para todo o Brasil! Ela não é linda, gente. Ela é Luiz Roberto Campini Moreira, a mulher mais bonita do Brasil. Vem cá, Roberta Cozzi. A mulher mais bonita do Brasil sou eu. Essa mulher é incontrolável. Uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Calucho, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Só se foi na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? O rei Roberto Carlos! Abra essa porta, Abby! Por que você continuou com ele? Você tem sua vida, mãe, seu trabalho, seus amigos. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Abby não é de direita. A Abby não é de esquerda. A Abby é direta! Tão te esperando na TV. A senhora pode pegar até oito anos de cadeia. Você é uma rainha. Uma estrela nominada. Agora vai lá e brilha. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. A gente volta já já. É que eu te amo! É que eu te amo! A CIDADE NO BRASIL